Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né gente? Porque é muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então me conta qual é seu estado, de onde você está falando, qual é a sua cidade. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Vidente Caio, falou sobre vários assuntos, são previsões bem interessantes. Então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem para nos dizer. Roda o vídeo aí. Fala um pouquinho dessas queimadas que estão acontecendo aí na região amazônica, né? Está bem intensa por causa da seca. Você vê que isso vai piorar, vai ter mais ou não? Essas queimadas aí, né gente? Eu fico tão preocupado com isso, porque quem vai sofrer é a próxima geração, né? É. Olha, aqui mostra que ainda está uma situação bem complicada, tá? Para haver mudança, precisa haver investimento financeiro nisso tudo. E não está tendo o suficiente, é o que aqui está mostrando. Aqui mostra que deve ser, provavelmente pode acontecer algum tipo de união com autoridades do exterior que podem estar mandando ajuda para o Brasil para poder combater tudo isso daí. Então acredito que o Brasil terá ajuda, né? E que de fato precisa muito dessa parte material, desse investimento para poder melhorar. E não está tendo. Sem investimento nisso não dá. Não é só você cuidar da segurança ali para evitar as queimadas, para que não aconteça, está tendo crime com as queimadas. Não é apenas isso. É investir, né? Talvez em alguma tecnologia, em alguma coisa que possa estar auxiliando aí no bioma, né? Da Amazônia aí. Então tem que ser feito aí, injetar aí tecnologias, cientistas aí bem engajados, que tenham aí um conhecimento que possa favorecer a Amazônia de uma forma mais rápida, precisa, para que de fato haja uma mudança significativa. Porque não dá para ficar esperando naturalmente aquilo florir, voltar a crescer. Porque não, não é só isso não. Tem que ter muito investimento, muito. E quanto mais menor esse investimento, mais sai caro, hein? Mais vai sair caro porque o prejuízo vai ficar maior e aí mais caro que a cega. E você vê que essas queimadas que estão acontecendo agora pode ser uma coisa criminosa? Porque a gente sabe que tem muitos fazendeiros que às vezes não podem desmatar a mata lá e mandam colocar fogo, né? E aí conseguem desmatar através do fogo e utilizar a terra. Você vê que isso aí é algo criminoso que está acontecendo de propósito? Também, também, na proporção que estava. Mas ainda se tem, infelizmente. Entendi. Tá bom, então. E deixa eu ver aqui, o Tetão colocou mais uma pergunta aqui. Davi é ciumento. Fala da Amabelle. Acha que esse casal vai dar certo? Vão morar junto em São Paulo? Matheus e Isabelle, ele quer saber se eles podem ir morar juntos em São Paulo. Matheus e Isabelle. Isso. Tem, sim, possibilidade de morar juntos, sim. Tem, sim. Ainda vai levar um tempinho. Não estou percebendo isso acontecendo agora, 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 agora. Mas tem chance, sim. Aqui mostra aspecto positivo para isso. E você vê que eles podem ter filhos juntos, alguma coisa assim? Sim. Pode. Então. Sim. Eles morando juntos, fazendo por onde dá certo. Porque aqui mostra aspecto bom. Agora, claro, vai depender de como cada um vai se conduzir com o outro para fazer por onde dá certo. Se der certo, morando junto, com o tempo, claro, pode se enveredar por esse caminho aí de um possível filho. Não estou percebendo eles tendo filhos agora. Agora, o que eu estou dizendo é que há uma possibilidade. Aqui eu não estou dando previsão. Eles vão ter filhos. No momento, não estou tendo filho no caminho deles. Eu só estou dizendo que tem aspecto positivo para isso. que tem aspecto positivo para o outro lado. Tá bom. Tá bom. Então, e fala um pouquinho do presidente Lula, Caio. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aí como é que está os caminhos dele. Então, eu vejo aí a possibilidade de uma mudança aí para o Lula. Alguma viagem dando para trás. Ele vai, sim, fazer algumas viagens ainda, claro, né? Mas vai receber que tem um aí que vai ligar para agora. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que na agenda dele ele tenha três viagens para fazer. Tem uma que não vai acontecer. Por alguma razão, por algum motivo, tá? Já teve momentos de eu botar aqui as cartas, a Ciclula. Não estava muito bom o relacionamento. Acho que devem ter conversado. Não tem entendido de alguma forma. Aqui mostra que ele e a Janja, no momento agora, está bom. E aqui mostra uma possível auxílio, algum apoio, alguma parceria entre ele e a Janja. Olha, pode ser que ele aí foi aí para ela entrar na política, em algum cargo. É, então ela pode se candidatar, alguma coisa, em próximas eleições. De repente, sim. De repente, sim. Tá? E aqui mostra também alguma notícia, assim, de a possibilidade de alguma criança vir a nascer na família dele ou dela. Alguma notícia aí de criança vindo. Deve ser neto, né? De um ou outro, talvez. Exatamente. Exatamente. É bem... Tá? Tá. E questão da saúde dele, você vê que pode ter algum problema aí? Saúde, ele tem que cuidar muito da saúde aí, da próstata, tá? Pode ter algum problema, então, precisa cuidar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.